Andação do Encina! Andação do Encina! Pra fazer com eles! Andação do Domingo Brasil! Alô, você tem que passar na linha do frente! E essa linha do Céu do Encina! Vamos ver o que é! Coração do Encina! Vamos só guardar! Gabi! Não sei nem porque vem novamente! Vem novamente aí pra... Fazer a largada em nome da Fontanela Transporte! Em nome do motor! Massas Prime! Unicred! Mini! Partido da 901! Gelunga Pentecó! Olha como vem novamente a linha do um! Partido do outro! Um partido do outro! Isso é paladino! Campeonato Brasileiro! Vamos ao nosso! Passando forte! E olha lá é! Na entrada da saída das noites! Vamos ao façam todo esse trabalho de meu ouro! E o empate aí O empate contra a gente acompanha Na terceira colocação E vem aí Muito forte na subida Diego Ramos Diego Ramos E já puxou o apartão Já queria sair De muito bem forte E quem consta? Para cima ali Olha aqui O empate O empate Elas E o empate Elas Está trocando Para cima Em linha Liga, curva da Bílio A passada De uma agulha Me lestha E o empate O empate O empate E o empate Llega E o empate Liga Não Depois A cadeira À Odd E uma A Olha como ele já busca, vai pra fazer toda a subida do Distrito Federal Representante do Distrito Federal Faz todo esse subidão que vim pra fazer a desfida aqui na primeira colocação Olha como ele faz Primeira colocação já passando, passando aí Vai acelerando bem forte, bem forte, bem forte Olha como ele faz Agora pela primeira colocação, o que vai fazer o perfil Bênalti do Concento Real Bênalti do Concento Real Bênalti do Cento 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 Real Já vem pra fazer essa subida ali. Já 33, olha o mesmo quando ele já passa na primeira colocação. Agora está sentadinho do Rondinho, passando a segunda colocação. Para a terceira colocação, vamos ver nessa passagem. Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! 71, Janica Pentecó! O Janica Pentecó vem ali na terceira colocação. O Janica Pentecó vem na terceira colocação. 3 ali! Na quarta colocação, como ele já encosta ali também, na cina do Pentecó. Como encosta ali, o Micará está calteado. Lerina, vi-lhe o Micará de Milão e o Thiago Oliveira. Almoçam! Olha lá! Vê essa passagem dessa descida. Na quarta colocação, pelo Máster Pentecó, o Thiago. O Thiago, olha lá. O Máster Pentecó, o Máster Pentecó. Aelina, a Bpraco, a Ação, o Máster Pentecó. O Máster Pentecó, a Cina Pentecó. E a próxima parte que vem, quer saber que é o Lucas, vem passando ali na acessão e colocação. E olha o líder como vem fora. Liderança até o Enzo, o Enzo é ali, a primeira coletação do Enzo. Enzo é ali, as vem da primeira colocação, já descendo aqui nessa reta. E já vamos usar a reta no bote. E olha só o enzo, o enzo é ali, o enzo. E o enzo é de corrido, o enzo é de corrido, o enzo é de corrido. O enzo é de corrido, o enzo é de corrido. Africanáveis 4.8acinhos alcançam. É o 1,3 e segundo, por acessão de antes da sua cima. Veja que o Gianluca Pintava. O Lider vem fazendo ali, voltou por dentro, o Gianluca Pintava. Voltou por dentro ali, o vai subir da meola. Portanto oavoce vem para fazer agora. Olha só de cima. Vamos lá. 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 Vamos lá.